Já estão em Caxias, no hall de entrada da Prefeitura de Caxias, e serão entronizados na Praça Dias Carneiro, a Praça do Panteão, no próximo dia 31 de outubro, os bustos de nomes da educação e da literatura, que serão homenageados em Caxias. Carvalho Júnior, poeta e escritor caxiense, que foi vítima da Covid-19 em 2021, a professora Laura Rosa, poetisa e incentivadora da criação da Academia Caxiense de Letras, e Teixeira Mendes, autor das palavras Ordem e Progresso, que constam na bandeira nacional, retirada do lema Positivista. Um busto de Antônio Gonçalves Dias também está no hall de entrada da Prefeitura de Caxias, porém, este irá para a Academia Caxiense de Letras. Nós temos a Praça do Panteão, que é uma praça tradicional da nossa cidade de Caxias, e que contém quatro bustos de vultos importantes da nossa cidade. E a ideia é que a gente possa colocar outros bustos também. Haja visto que é o Panteão Caxiense, então o nome de alguns imortais também deverão ir para lá. Então agora, nessa primeira levada, em comemoração dos 210 anos da elevação da Vila de Caxias, que nós comemoraremos no próximo dia 31 de outubro, os 210 anos da Vila de Caxias, nós vamos entronizar três bustos. Professora Laura Rosa Teixeira Mendes e também o poeta contemporâneo, que nos deixou esse ano, Carvalho Júnior, fazer essa justa homenagem também a um imortal contemporâneo. Então essa data vai ficar cravada em nossos corações, e a gente vê isso como uma grande importância para a cultura e a literatura e história da nossa cidade. O trabalho foi encomendado pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico. As obras de arte foram esculpidas pelo artista plástico ludovicense Eduardo Sereno. A ação faz parte também do projeto Caxias mais 200. Já visto que daqui a dois anos nós comemoraremos os 200 anos, tanto do poeta Gonçalves Dias, quanto da adesão de Caxias à Independência do Brasil. E isso só está sendo possível ser realizado a colocação, a entronização desses bustos na Praça do Panteão, primeiro, graças à determinação da Associação dos Amigos do Patrimônio Histórico, na pessoa do exíquio. O nosso Departamento Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico e, claro, a Secretaria de Cultura com a Prefeitura Municipal de Caxias, que conseguiu aí reverter multas do patrimônio histórico em ações benéficas para a cidade. Obrigado.